Malandra é o cara que sabe das coisas Malandra é o cara que sabe das coisas Malandra é o cara que sabe das coisas Malandra é aquele que sabe o que quer Malandra é o cara que sabe das coisas Malandra é o cara que sabe das coisas Malandra é o cara que sabe das coisas Pode crer que é Malandra é o cara que sabe das coisas